Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém igreja? Quem está feliz nesta noite, dê um glória a Deus! Que maravilha, vê o povo de Deus feliz, alegre, Deus abençoe todos os pastores aqui, Deus abençoe a vida de vocês, são vasos do Senhor, Deus abençoe a vida do pastor Jurimada, família, Deus abençoe a tua vida, linda mulher de Deus, Deus abençoe, olha a tua vida nesta noite, eita Jesus, Jesus está neste lugar, Ele é o único que merece toda a honra, toda a glória, porque a glória é dEle, a honra é dEle, é somente dEle, e paixá na maná, eita Jesus, eu quero te dizer nesta noite que Jesus está voltando, diga para quem está do seu lado, Jesus está voltando, Ele está voltando, nós podemos ver, tantos acontecimentos que estão acontecendo, mas ainda não é o fim, mas vai chegar! Aleluia! Tem muitos que acham que o arrebatamento será uma como tradição, não é uma tradição, é por santidade, é por obediência ao Senhor, Ele vem, vai acontecer o arrebatamento dos quatro cantos da terra, e paixá na maná, eita Jesus, oh, salto, salto, salto és, vai acontecer o arrebatamento de repente, o fim sobre os quatro cantos da terra, já começou a acontecer o que a Bíblia diz, mas não é o fim ainda, mas não é o fim ainda, já podemos ver, maremotos, terremotos, destruindo tudo, doenças e mortes de todo jeito, não é verdade, igreja? O amor de muitos esfriando, se prepare, porque Jesus Cristo vem, eu ser escolhido levará ao céu, oh, aí! Fique firme, não olhe pra trás, que mais, alimenta da palavra do Senhor, que vai acontecer a igreja, oh! Jesus Cristo, salvador do mundo, vem, Jesus Cristo, salvador do mundo, vem, vem buscar seu povo pra com ele, pra com ele morar no céu, Jesus, o arrebatamento vai acontecer, que maravilha, vai acontecer, vai acontecer, o arrebatamento no fim dos tempos, vai acontecer, Jesus Cristo tá voltando, ele vem, não é mentira, mas é fato, Jesus Cristo vem, não é mentira, mas é fato, entrega teu caminho e siga, Jesus, o que há que ficar, vou sofrer, porque o anticristo reinará, mas lá no céu, todos com os anjos, vão cantar, vão cantar, o que é a igreja? Olha aí, oh! Santo, santo é o Senhor, no céu não haverá mais choro, só uma alegria, que maravilha será esse dia, hein? Santo, santo, santo é o Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e muito mais, Jesus Cristo salvador do mundo vem, Jesus Cristo salvador do mundo vem, olha aí, vem buscar seu povo pra com ele, pra com ele morar no céu, o arrebatamento vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, o arrebatamento no fim dos tempos, vai acontecer, igreja, fica firme em oração, na oração, no jejum, no clamor, não saia da presença de Deus, não, adore porque Ele está voltando, e Pachá da manai, Jesus Cristo vem, bem-aventurado, olha aí, aquele que guarda e pratica as palavras, da profecia deste livro, ali não haverá mais noite, ali não haverá mais noite, não necessitarão de quê? de luz de lâmpada, nem do sol, pois o Senhor Deus os reinará, olha aí, reinarão para todo o centro, oh, aleluia, santos, Deus, Senhor do céu, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, quer mais? Pai da eternidade, príncipe da paz, e muito mais, Ele é incomparável, Ele está vindo aí, Ele está vindo aí, o mundo vem, vem buscar seu povo, pra com Ele, pra com Ele, morar no céu, nós irem em nome de Jesus, é o povo, você faz, oh, aleluia, o arrebatamento, no fim dos tempos, vai acontecer, o arrebatamento, no fim dos tempos, vai acontecer, se vai acontecer, oh, aleluia, eita Jesus, o negócio aqui está gostoso, hoje é o encontro, o primeiro dia da festa, encontro de vaso, e aqui nesta noite, tem muito vaso, aqui que está passando o processo, de amassar, pra Jesus transformar, quando Jesus está ali, transformando o vaso, não é fácil, eita Jesus, é muito oração, muito jejum, o povo de Deus, é um povo vencedor, eita glória a Deus, coloca de pé, vamos lá, eita glória a Deus, vamos lá, eita Jesus, cuidado com quem ora, que não é fraco não, se mexer com Ele, mexe com teu Deus então, cuidado com quem ora, que é perigoso, se não quer se firmar, só não mexer com o povo, não pare de buscar a Deus, o Senhor ouve, a duração, sabe aquela campanha, que você está fazendo, Deus tem vitória, tem vitória, eita Jesus, quando o rei Josafá, ficou sabendo, que uma grande multidão, vinha sobre Judá, eram os filhos de Amon, e de Moab, e também junto com Ele, os Amonita, o rei Josafá, não pensou duas vezes, pois sabia de onde, vinha o socorro, ordenou que todo o povo, ao Senhor clamasse, e veja o que acontece, quando o povo pede, eita Jesus, você pode continuar, clamando ao Senhor, porque Ele está ouvindo, a dura mão, não pare, não pare, não pare, eita glória a Deus, o rei Josafá, o nosso Deus, na congregação, usando o jaziel, ao povo falou, essa bataca, o perezo, o peleja, pois a peleja, não é vossa, mas era o Senhor, o rei Josafá, cheio de confiança, ordenou que os levitas, na batalha louvassem, e bem cedinho, saíram do deserto, pois sabia que tudo, iria dar certo, assim como deu, certo, o rei Josafá, já deu certo, porque você, colocou na mão de Deus, aquela causa, e baixar, se não quer ser queimado, só não deixa com o corpo, oh, aleluia, o rei falou o que? Pode agora louvar, somente louva o que? E a Jeová, e naquele momento, o milagre aconteceu, a tentações, malta, bateu, e guarda o povo,